A história poderia ter sido diferente, a Marvel chegou a falar com o Xbox a respeito de seus jogos e tomou um singelo, não? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Como Infinito, eu sou o Ariel, a gente sempre ficou em dúvida do que teria acontecido para a Marvel chegar na Sony e falar vamos aí fazer um Spider-Man, pelo visto agora a gente já sabe o que aconteceu, Deptecos. Pois é, cara, a história é história, né? É muito legal depois a gente ver o que acontece, os bastidores, eu gosto muito, achei que estava pisando na minha gata, mas não estou, eu gosto muito de saber o que aconteceu, tanto que cada dia que passa eu estou me interessando mais por literaturas desse gênero e estou adorando, já estou de olho em outros livros, é muito legal de ver, mas enfim, a gente está aqui para falar dessa história que aconteceu entre Marvel, Nintendo, acreditem se quiser, Microsoft e Sony. A história vem de um livro mesmo, The Ultimate History of Video Games, o volume 2, e lá existem relatos do Jay Yong, vice-presidente da Marvel, onde ele conta como é que foi a história aí de quando eles resolveram fazer jogos de suas propriedades intelectuais. Vamos ler alguns trechos dessas falas dele, que começam da seguinte forma. O que precisávamos era de um parceiro de publicação que não tivesse adotado a mentalidade de jogos licenciados de baixa qualidade, porque se a gente puder lembrar o que aconteceu até o momento, os jogos baseados em filmes e personagens, eles tinham qualidade baixa, porque principalmente tentavam acompanhar o lançamento das obras no cinema e afins. Precisávamos de uma empresa com foco em investimentos de longo prazo, uma empresa com interesse que beneficiaria a construção de uma franquia. Ele continuou dizendo, Nós temos grandes acordos de consoles, nós não temos, na verdade, nenhum tipo de acordo de consoles com ninguém agora. O que gostaríamos de fazer? A estratégia da Microsoft era focar nas suas próprias ofertas, e eles recusaram, então. Continuando. Na verdade, foi aí que parou. Não tem continuação de falas dele, não. A não ser na parte final aqui, ó. Temos um sonho de que isso é possível, que podemos vencer o jogo do Batman na Arkham e ter pelo menos um jogo, que talvez vários jogos que possam impulsionar a adoção de vossa plataforma, né? No caso, na época que eles queriam fazer o Spider-Man bater de frente com o jogo do Batman, que deve ter sido um grande influenciador, né? Sem dúvida, cara. Até aquele presente momento, incontestavelmente, os Batman Arkham eram grandes, assim, disparadamente, os melhores jogos super-heróis do momento. E raramente alguém competia com o mesmo nível, né? E isso, um pouco também de estratégia de mercado. E quando o Jay Wong foi trocar essa ideia, eu acho que a parada era fazer algo de respeito, como foi o Marvel's Spider-Man. E a questão é que o cara da Marvel, ou que a Microsoft não tivesse essa mentalidade naquele momento. Tanto que o jogo saiu em 2018, essa negociação deve ter rolado, sei lá, em 2015, 2013, não sei, né? Tipo, um tempo bem antes do ocorrido. E isso tava bem fora dos planos da Microsoft naquele momento. Mas se você for ver, né? E aqui também não é a gente querer ser engenheiro de obra pronta, falar, ah, só porque deu certo a Microsoft. Não, eles tinham os objetivos dele. Tinha poucos estúdios também na época, né? Devemos lembrar. Eles não tinham comprado ainda a Bethesda, nenhum outro estúdio menor. Imagina, cara. Se a gente for pensar que isso aconteceu no mínimo três anos antes do jogo ser lançado, né? Foi pelo menos em 2015 ali. Cara, ali tava começando a geração de Xbox One e de PlayStation 4. E o novo pensamento do Xbox também. Tava começando a mudar ali. Isso, exatamente. Então, meu, é muito fora do que a gente tá vivendo hoje, né? Hoje, provavelmente, a história seria outra, né? Teria uma grande competição entre essas duas lutando pra ter a Marvel com os seus... Ou não, né? Talvez o Xbox pudesse olhar e falar, não, nós queremos continuar focando nos nossos jogos, né? Talvez... Até porque, naquele momento, nós não tínhamos um exemplo, né? A gente não tinha um jogo como o Batman, mas era a própria Warner que fazia. Mas não tinha um jogo como o Spider-Man licenciado, numa pegada como acontece com a própria Sony e o Spider-Man no cinema, que pudesse servir de exemplo, né? Agora tem. Aí, tudo muda, né? Mas se você for pensar, e aí a gente tá falando, né? De um dos super-heróis mais populares da história, né? É o Batman. Batman Arkham. Talvez, se não fosse um jogo excelente, ele venderia também porque é Batman, né? Todo mundo gosta de Batman. E o Spider-Man tá no mesmo nível, assim. Pra mim, o melhor super-herói da DC é o Batman. E o melhor super-herói da Marvel é o Homem-Aranha. Então, cara, você olha e hoje dói falar, puta, recusei um jogo que vendeu... Acho que as últimas notícias eram que vendeu 20 milhões de cópias, cara. É isso mesmo. É um negócio muito absurdo. Mas, o que a Microsoft fez? Não adianta chorar um leite derramado. Tem que trabalhar pra conseguir coisas melhores, né? E tentar sempre buscar vendas de jogos ou jogos próprios ou alternativas de outros super-heróis que também sejam populares. Enfim, mas é embaçado. Se você for pensar friamente, o que a gente tá fazendo aqui agora é... Aconteceu 20 milhões de cópias. Eu acho que nessas 20 milhões o Morales não tá envolvido. É só o do primeiro, eu acho. Só o Batman do Peter mesmo. O Batman do Peter, meu amigo. O Batman do Peter é maravilhoso. O Spider-Man do Peter é um case de sucesso, cara. Não tem como. Sem dúvida. E aí tem um outro lado, né? A Activision, na época, era quem detentinha os direitos... Detinha. Era quem? Detinha? Detinha, né? Então é isso. Então é de possuir. Sei lá. Se tiver errado, alguém corrija a gente aí, o professor de português. Eles tinham os direitos do Spider-Man. Todo mundo lembra, né? Que eles fizeram muitos jogos do Spider-Man. Mas, pelo visto, a Marvel olhava aquilo e pensava que a Activision tinha um pensamento de baixa qualidade para jogos de propriedade intelectuais externas. E aí, o próprio Ong, né? Falou para... Conversando com a Activision, né? Na verdade, a Activision perguntou para ele, né? O que você vai fazer quando você pegar a sua propriedade intelectual de volta? Ele falou, olha, eu vou encontrar uma casa melhor para ela. Aí os caras da Activision falaram para ele assim, boa sorte na sua busca pelo seu unicórnio. Os caras não acreditavam que eles pudessem fazer um jogo de maior qualidade do que a Activision vinha fazendo. E a gente sabe que os Spider-Mans da Activision não dá para dizer que todos são ruins. Tem até uns jogos bons ali no meio. Mas não era o melhor momento, não. Mas eu vou falar uma coisa, cara. Os caras da Activision... Não que... Tirando o Spider-Man. Spider-Man, a parte. Os jogos da Marvel... Não são... Grande unanimidade. Muito pelo contrário. Mas quais? Se você for pensar isoladamente, Guardians of the Galaxy e Guardians of the Galaxy. Ah, ok, ok. Não é. Avengers. Não, não. Não é. O Guardians of the Galaxy ainda passa, né? O Avengers não passa. Não, então. Para mim é muito abaixo do que deveria ser. É um jogo ok. Mas se você for pensar em Marvel, não pode ter jogo ok. Sim. Na minha opinião, tá? Marvel tem que ser jogo de nível excelência absurda. Eu não vejo o Guardians nesse patamar, nessa prateleira. E aí, tipo, realmente é difícil. É difícil. Talvez hoje, Sony e Microsoft são as empresas que mais estão com capacidade. As empresas que mais têm capacidade de construir jogos da Marvel. Por isso que os caras foram neles. Sem dúvida. Porque são os caras de poder aquisitivo alto, que investem em jogos pra poder, enfim, trazer não só uma quantidade boa de games vendidos, mas um jogo que é referência. Um jogo que tá sempre sendo citado entre os melhores jogos de super-heróis, de aventura, enfim. Então os caras já foram pra essas duas empresas, três, né? No caso com a Nintendo, com essa ideia, com essa intenção. Eu acho que ainda até rolou alguma coisa com a Nintendo mesmo, como ele até cita lá. Porque o Marvel Ultimate Alliance 3, ele é exclusivo do Nintendo Switch. E deixa eu só ver aqui, ó. Só pro Nintendo Switch, ó. E a publisher é a Nintendo. E a desenvolvedora é a Team Ninja, né? Então eu acho que eles devem ter feito ainda algum negócio com a Nintendo. Que provavelmente não impediria de fazer negócios com o Xbox ao mesmo tempo. Até a gente citava, né? Que provavelmente o Xbox podia pegar aí um super-herói pra eles e tudo vindo da Marvel. Mas não parece ser esse o pensamento. E aí o próprio Wolverine continua com a PlayStation agora. Continua não. Começará com a PlayStation e com a Insomniac também. Mas é bem legal a gente também notar como é que foi a estratégia da PlayStation. Porque quando eles fecharam com a Marvel e eles fizeram o primeiro Spider-Man. Parece que serviu de teste pra Insomniac. Que daí já devia ter um acordo anterior ao jogo sair. Porque daí eles compraram a Insomniac muito barato, né? Provavelmente a Insomniac poderia valer muito mais até próximo do bilhão. Depois que fizesse o sucesso do Spider-Man e as coisas pudessem ser negociadas, né? E aí fizeram mais os morais. Eles estão fazendo outro Spider-Man. O Wolverine também tá com eles. Então virou o estúdio pra isso, né? O acordo da Marvel era com a Sony. Não, eu sei. Eu tô dizendo que é legal ver como a PlayStation lidou com essa oportunidade. Buscando um estúdio pra trabalhar com um super-herói. Fazendo um jogo muito divertido. E que focasse apenas nele. A Insomniac ficou nele. E aí depois que a Insomniac foi comprada. Eles foram se dividindo pra poder fazer o Ratchet & Clank de volta. Pra eles ganharam mais confiança. Ou seja, eles não somente pegaram a IP. Fizeram um ótimo negócio. Mas também elevaram a qualidade da Insomniac, que foi comprada por um preço muito baixo. E que hoje vale muito mais, tá ligado? A Insomniac sempre foi uma grande empresa. Muita qualidade. Mas eles ganharam, eles aumentaram o sarrafo próprio depois de Spider-Man, né? E aí, cara, não tinha... A Sony praticamente não teve escolha. Porque era uma parceria que teria um potencial milionário, certo? Tanto de qualidade de jogo quanto de venda. E a gente pôde ver isso com o Spider-Man, depois o Miles Morales, o Ratchet & Clank. Enfim, é uma parceria que a gente vai ver dando muitos frutos. E o Wolverine, cara, é um exemplo... Porque, mano, você ter no seu catálogo Spider-Man e Wolverine... Olha o poder disso, cara. Dá pra competir. Dá. Se você conseguir, sei lá, Batman, Superman... Enfim, qualquer outra coisa nesse nível alto, assim. Mas é pesado, cara. É um jogo do... E eu vejo também que podia ter dado errado também, sabe? E a gente ter visto um Spider-Man mais ou menos e tal. Eu acho que muito foi da Marvel chegar com a ideia correta. Da Sony entender a ideia correta. Da Sony buscar a empresa certa pra fazer o jogo. Que é o caso da Insomnia. E, enfim, todos os pedaços do quebra-cabeça se encaixando. Porque, mais uma vez, a gente cita, pô, Avengers... Caracas, que popularidade maior tem hoje, cara. Pois é. Dos filmes no cinema bombando e tal. Então, seria um tiro certo. Entre aspas, a gente podia imaginar, né? O Guardians da Galáxia também, muito popular no cinema. Fazendo um grande sucesso e tal. Talvez não seja ali os personagens mais conhecidos, mais populares. Mas deu muito certo no cinema. Os dois filmes, o Guardiões e os Vingadores, são filmes excelentes, assim. A galera ama os personagens. E não deu tão certo assim como a gente viu os outros dando. É, pois é. Vamos ver pra onde vão essas IPs, né? Os estúdios que foram vendidos pela Square, eles carregam consigo os games. Mas eu acho que não devem carregar consigo novos acordos. É onde a gente vai perceber mais pra frente. Mas que eu acho que a Marvel quer deixar o máximo na mão da Playstation. Ela quer, viu, mano? Porque tá dando muito certo. E não tem por que achar que isso seria errado. E ninguém tá dizendo aqui também que o Xbox precisa, necessita. Meu Deus, tem que ter um concorrente. Mas que seria legal se eles tivessem um jogo de super-herói também seria legal. Eu acho muito importante ter. A gente já falou isso aqui algumas vezes, né? Eu acho que seria interessante os caras correrem atrás de um herói que também tenha essa liga. Mas eu acho que é mais mérito da Sony, naquele momento, enxergar, ter essa visão, do que demérito da Microsoft. Que não era da estratégia dos caras naquele momento. Entende? Então é mais por aí que eu penso hoje. Comentem o que vocês têm a dizer. E se vocês também negariam Spider-Man, né? Olha aí. Já aproveita, deixa o seu like e compartilha esse vídeo. Até a próxima. Valeu. Ninguém deve negar Spider-Man. Tchau, tchau.